Recordo e tenho saudade Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora, vai puxando o carretão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora, vai puxando o carretão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando triste Na súbita do grotão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora, vai puxando o carretão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora, vai puxando o carretão Meus cabelos estão branquinhos Marcaram muitos janeiros São os restos, são os restos, são os restos de saudade Do tempo de candeeiro Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 foi Cabeça baixa, passo lento no estradão